Onde a rei a todos, a rei a frioteza, a virtude recebida do Senhor, transformou a minha vida de tristeza em uma grande vida cheia de amor. Só Jesus é a minha vida de Deus, a rei a todos, a rei a todos, a rei a todos, a rei a todos, a rei a todos. A rei a todos, 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 a rei a todos. Amém. 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 Incertezas surgirão para te abater, mas não prevalecerão, faz vitória ter. Cristo é fiel, nunca afagará, ao seu servo ajudará e forças lhe dará. Amém. 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 E aí